e hoje faz um ano que eu lancei um vídeo nesse canal falando a respeito de um sonho que eu tive com você acredite você ou não eu sonhei com você cara eu sonhei com você moça eu sonhei com vocês eu tive um sonho que me marcou e foi algo de Deus porque o que aconteceu daqueles dias para cá é algo impressionante eu quero contar isso para você agora com mais detalhes faz um ano que isso aconteceu e os frutos que têm acontecido as coisas que têm acontecido comigo durante esse tempo são coisas inexplicáveis algo está para acontecer nessa terra alguma coisa vai acontecer irmãos eu estou preocupado é por isso que eu trago esse vídeo hoje aqui tão importante para te falar há um ano eu estava nesse quarto dormindo e agora eu quero que você entenda uma coisa já pense logo no sonho estou dormindo no meu quarto mas é no sonho tá eu acordei no meio da noite no meio da madrugada eu sabia que tinha alguém dentro da minha propriedade eu lembro que eu levantei da cama no sonho corri até a janela da cozinha mexendo na cortina e vi uma pessoa entre as árvores aqui no fundo da minha casa a pessoa meio escondida meio descendo falei não é possível que alguém está invadindo a minha propriedade eu me lembro que no sonho ocorrer daí a volta sair pela porta da cozinha corri e peguei o cara aqui embaixo já na lateral da casa no momento que eu comecei a conversar com ele eu falei você tá louco cara você tá fazendo aqui não porque eu quero passar aqui meu como passar aqui não tem que passar aqui não cara aqui é minha propriedade você tá entendendo e naquele momento eu vi que ele tirou uma arma e ele começou a mexer naquela arma perto de mim eu falei assim e outra coisa vai se converter cara você quer fazer com essa arma aí que negócio é esse meu vai procurar Deus vai procurar Jesus cara comecei a pregar pra aquele cara e eu me lembro que no sonho ele ele baixou a cabeça e ele ele foi impactado com aquelas palavras e foi embora aí no sonho eu eu voltei pra cama deitei dormi de novo de repente eu acordo desperto de novo naquele sonho e eu falo tem mais alguém dentro do meu terreno mais alguém tá passando aqui e eu saí correndo da mesma forma foi até a janela da cozinha mexendo a cortina quando chegou lá eu olhei lá para o fundão tinha um anão um anãozinho descendo mas na verdade até hoje eu não entendo porque um anão mas ele tava descendo eu falei não é possível mais um corri saí pela porta da cozinha corri peguei o anão mais ali atrás falei cara que você tá fazendo aqui eu tô passando aqui eu falei não mas aqui é minha casa que é o meu terreno que está fazendo aqui cara você não tem autorização de entrar aqui não porque não sei o que ele começou a bater boca comigo eu falei cara vai se converter cara vai pedir perdão dos teus pecados vai procurar Deus é isso que você precisa de ficar fazendo coisa errada e aí passou o anão ficou bravo saiu andando assim e no exatamente no local onde esse anão onde eu tava discutindo com ele no terreno do vizinho era tipo um descampado assim e tava tendo uma uma festa tipo uma rave sabe um monte de jovens um monte de gente assim que perdia de vista e eu falei nossa que bagunça é esse povo todo aí né e naquele mesmo momento a minha esposa tava fazendo uma comida muito cheirosa então eu estava aqui à minha direita a janela da cozinha o cheiro vinha né e eu conversava com ela pela janela e eu olhava para o lado esquerdo falava nossa quanta gente né e de repente quando eu olho a minha cerca ela tá rasgada sabe quando alguém força empurra e ela cai tá tipo rasgada e caída no chão o alambrado aí aquele povo tipo conversando um com o outro assim ó nossa tá vindo um cheiro bom dali né gente vamos lá tá vindo um cheiro bom dali cara que que tão fazendo aí um monte de gente monte de cara um monte de moça um monte de gente ali naquele negócio e eu olhei assim falei é meu esse povo vai pular para cá dito e certo eu vi que um pulou aí veio outro 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 com um sonho cheio de gente e num ato de de o que eu poderia fazer na hora eu abri os braços empurrei todo mundo falei que que vocês estão fazendo aqui cara vocês são loucos entrar na minha propriedade o que que vocês estão fazendo aqui e eles olhando me disseram assim ó é o cheiro tem um cheiro de comida aqui o que que vocês estão fazendo aí naquela hora eu creio que Deus ele me tomou no sonho eu comecei a pregar para eles e eu falei se convertam procurem a Deus parem de fazer saiam dessa vida que vocês estão arrependam-se dos seus pecados Deus tem um plano com a vida de vocês Jesus tem um plano Jesus morreu na cruz do calvário por vocês e eles ficaram todos parados na minha frente era uma cerca cerca de 50 100 pessoas e eu olhava para dentro daquele campo e vinha mais gente e eu não entendi aquilo Espírito Santo aí eu falei assim ó quem quiser quem quiser eu vou fazer uma oração por vocês quem quer uma oração fica de joelho e todos se ajoelhar e eu comecei a orar por duas meninas que estavam de joelho na minha frente e eu lembro até hoje que eu coloquei a mão nelas e a menina que estava na minha mão esquerda eu estava orando aqui com a mão na cabeça dela e ela enquanto eu orava por todos eles ela começou a manifestar um demônio e o demônio começou a contorcer aquela menina e de repente ela vira o rosto para cima eu falei diabo solta a vida dela solta a vida dela agora no sonho e quando o diabo quando o rosto da menina olha para mim aí acontece algo que que mudou toda a minha forma de pensar algo que fez eu eu repensar a respeito de muita coisa na minha vida na cama aqui onde eu estava dormindo eu escutei uma voz gritar o meu nome na minha orelha foi aquele grito Wagner sabe quando alguém grita até o ventinho faz assim na tua orelha e eu acordei e eu acordei todo suado desesperado eu falei senhor o que é isso foi o próprio Deus que gritou na minha orelha e naquele dia eu entendi naquele dia eu compreendi o plano de Deus através desse canal na hora que eu acordei eu comecei a orar eu acordei minha esposa eu avisei ela e eu falei amor foi assim 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 de repente veio toda a revelação daquele sonho na minha cabeça as pessoas estavam entrando na minha propriedade Deus falou assim essa propriedade é o teu canal Wagner elas estão entrando aí elas precisam passar por aí e muitas delas vão entrar porque existe um cheiro de uma comida de um alimento fresco e essas pessoas estão com fome e elas vão vir aos montes não me sai da cabeça a imagem daquela multidão não me sai da cabeça aquele monte de gente assim mas há um ano atrás eu não tinha noção do que iria acontecer dali pra frente e hoje eu tô aqui irmãos pra testemunhar pra vocês você que tá aqui nesse canal se você tá aqui é porque eu sonhei com você e antes de mim Deus já tinha sonhado com você Jesus já tem um plano pra tua vida vocês me desculpem porque isso é uma coisa que mexe mexe com meu coração mexe com toda a minha vida sabe um dia eu levantei a mão pra Jesus e eu falei faz a tua vontade faz a tua vontade na minha vida na minha vida o dia que o amor de Deus se revelou a mim eu fui sugado pra dentro dele eu não consigo imaginar o que é minha vida sem ele eu não sei como tem gente que consegue deixar Jesus deixar Jesus meu porque que as pessoas fazem isso talvez essas pessoas nunca o conheceram na sua profundidade daquele dia pra cá eu parei de de falar de outros assuntos no meu canal e eu fiz alguns testes eu eu cheguei a colocar vídeos com a mensagem de Deus e vídeos com outra mensagem diferente e os vídeos que tinham a mensagem do evangelho eles explodiam e os vídeos que eu falava de outro assunto eles caíam a visualização e eu falei Jesus o senhor está mexendo comigo mesmo se é a comida que o senhor quer que eu dê pra esse povo a comida que vem de ti porque o senhor é o pão da vida eu vou dar e eu comecei um vídeo todo dia todo dia todo dia todo dia Jesus Cristo é o senhor e salvador da tua vida arrependa-se dos seus pecados eu não mudei naquilo que eu falo até hoje e eu venho dizer pra você aqui arrependa-se dos seus pecados Jesus está voltando deixa o pecado deixa aquilo que te afasta de Deus e se apegue com Deus se apegue com Jesus o senhor e salvador aquele que morreu na cruz do calvário por amor a você favor e merecido nós não merecimos tamanha tamanha entrega quando eu olho pra mim e eu sei que quando você olha pra você não existe motivação nenhuma não existe motivo nenhum que justifique Jesus ter se entregado na cruz do calvário e morrer morte de cruz por nossos pecados por nossos pecados pelo erro do vaginão pelo erro de você que está assistindo esse vídeo então a resposta mínima que eu tenho que dar que você tem que dar é entregar toda a nossa vida pra ele entregar nossos sonhos pra ele entregar tudo pra ele ele é rico em misericórdia ele perdoa pecados e ele restaura tua vida um ano depois quando aconteceu aquilo eu tinha por volta por volta de 70 mil inscritos no canal 70 mil inscritos 70 80 por aí em um ano hoje eu dei uma olhada ali está com 593 mil inscritos Deus está trazendo essa multidão Deus trouxe você aqui foi ele que toncou o teu coração pra entrar nessa propriedade o canal do vaginão ou seja onde você estiver aqui no facebook também na página pastor vaginão aqui no instagram também e todos os dias quando eu vou fazer um vídeo eu pergunto pra ele o que ele quer passar pra você o que aconteceu comigo foi algo muito muito marcante e eu gostaria de dizer pra você que Jesus ele é o caminho a verdade e a vida e se você tem um vazio dentro de você se você sente ainda insatisfeito com a vida você precisa de Jesus você precisa da presença de Deus de forma viva dentro de você não como uma teoria não como uma especulação não como a experiência do outro não Jesus quer uma experiência dele com você com você uma experiência pessoal com você por isso é tempo de você se arrepender dos teus pecados rasgar o teu coração e falar Jesus entra no meu coração e muda a minha história como um dia eu fiz também eu venho te dizer hoje abra o teu coração pra Jesus aceite ele como teu único e suficiente salvador peça perdão pelos teus pecados porque a partir do momento que você faz isso Jesus escreve o teu nome o teu nome no livro da vida e então você está marcado comprometa-se com Jesus comprometa-se com ele reconheça o que ele fez por você na cruz do calvário dê uma resposta a ele nesse dia nessa noite nessa manhã não importa o momento em que você vai ver esse vídeo dê uma resposta do que ele fez na cruz do calvário por amor a você por amor a mim o sonho está acontecendo todos os dias está se cumprindo porque ele é fiel ele é fiel e ele há de voltar pra buscar a sua igreja que Deus abençoe você grandemente recebe essa palavra no teu coração saiba a respeito desse testemunho de que Deus é muito mais vivo muito mais presente do que você imagina se você está vendo esse vídeo é porque eu sonhei com você e antes de mim Deus sonhou com você que Deus te abençoe até o próximo vídeo